Ó, MC Fabinho, daquele jeitão, é isso que tu queria? Então toma, esses são os conscientes, carai, quem gostar já sabe Ó, favelado, maloqueiro, meu nome dado pela sociedade Criticar a favela é fácil, difícil é ver nossa realidade Nunca fui pagar pau de bandido, mas eu tô ligado com a máfia é louca Quantos não se jogaram no crime, na intenção de ter uma vida boa Não tô querendo justificar o crime, não compensa disso, eu tô ligado Por necessidade que muito se joga, mas também tô até nos emocionado Nunca vai ter igualdade no mundo, pois o ser humano é ganancioso Aqui na terra ninguém leva nada, Jesus é o dono da prata e do ouro O engraçado é ver esses caras achando que tá sendo melhor que alguém Só porque é rico, desmerece pobre, achando que vai levar tudo que tem Vai levar? Porra nenhuma Se não tenho grana, tô tranquilo, se não tenho, tô também Não vou vender minha personalidade por umas notas de cem Tá difícil, eu tô ligado, é sempre, assim, sempre será Muita fé no meu Senhor e nada me faltará Se tenho grana, tô tranquilo, se não tenho, tô também Não vou vender minha personalidade por umas notas de cem Tá difícil, eu tô ligado, é sempre, assim, sempre será O Senhor é meu pastor e nada me faltará